Boa noite, sejam bem-vindos ao live da Casa do Videogame! Confia! Estamos de volta! Ah, masuco! Tá de brincadeira com meu coração, né? Opa! Eu espero que tenha sobrado dinheiro na carteira de vocês, porque hoje eu vou arrancar até... Confiar! Vocês estão bem, chat? Tudo bem com vocês? Tudo caro! Jefito! Você que é aquele cara que comenta em todos, olha que beleza! Além de esperto, lá é burro aqui. É tão simples seguir a regra. Tudo caro? Bloqueado! Mano, daqui a pouco eu te bando, tá bom? Deixa eu ver. O Shira já tá online? Na hora que ele ficar online, já era. Vou deixar você na tela enquanto eu falo, tá bom? Já que você falou tudo caro. O Ban já canta. Ninguém mandou ser burrinho. Prestar essa atenção, não era banido. Lançamento não tem desconto. Porém, pode ser que você já tenha visto em outros locais. Shone, esse aqui é o Crash Team Rambo. R$340,00. Só tem três unidades. Aproveite que Shone não tá vindo. Então, comprou, comprou, não comprou, vou biou. Tem pra Play 4 também, R$340,00. Escreva Crash Play 4. Aí tem Raiden 3 pro Play 4. Também R$340,00. Só tem uma peça. E tem duas peças do Fórmula 1 23. Que é R$450,00. Beleza? Só lembrando, mídia física importada não tem aqui. Agora Play 5. Jair, Play 5. 15% pra rapaziada aí do bem. Heaven, Limited Run. Você que é novo, pessoal. Play 5 e Switch, o tio não tem como concorrer. Eu pego poucas peças. Você possivelmente vai achar mais barato. Na Americanas, na Amazon, na puta que pariu. Em qualquer lugar é mais barato que nós. Eu dou desconto e tento equiparar ou tento ficar próximo. Não gostou? É só não comprar. Segue o roteiro e a gente segue feliz dos dois lados. Porém, se você comentar, tá cara igual o burro do Gefito. Automaticamente a gente queima o ban. Beleza? Então, ó. A Elaine aqui. Manda um abraço pro Gabriel de Campinas. Estávamos aí no dia de inauguração. Um abraço aí pro Gabriel, então. Vamos lá. Limited Run significa que esse jogo saiu em edição limitada. Toda vez que você ouvir Limited Run, significa que o jogo é uma edição limitada e é mais caro. 490 o Heaven. Tiozão, mas ele tem por 100 reais lá na PSN Plus. Compra lá. Miranha. R$250,00 o meu usado. Tem bem mais barato em outro lugar. Fica tranquilo. Demon's Souls, R$250,00. Tem mais barato em outro lugar. Shantai Limited Run, R$440,00. Just Dance 21, R$250,00. Deixa eu chegar minhas atualizações aqui de jogo de PS5. Porque eu vou fazer uma liquidação nesses jogos. Mas esse especial pro Jefinho, a galera pediu nos comentários. Gold of War Lacrado, Ragnarok do Play 5. R$1.000,00. Beleza? Tenha R$150,00. Em qualquer lugar do tio, R$1.000,00. R$1.000,00. Só vale para os clientes do canal do Jefinho. Justice League, R$360,00. Dragon Ball Kakaroto, R$240,00. Just Dance 22, R$330,00. Battlefield, R$120,00. Alex Kid, R$240,00. E Lego 2K Drive, R$350,00. Tony Cananã nunca me ganhou nesse aqui. A gente já jogou junto? Não. Então, nunca me ganhou. É, louco. Aproveitando o encejo aqui, 15% no Switch. Vou começar com os lacrados. Kirby Star Alliance, R$390,00. Windjammers 2. Esse aqui também é Limited Run, R$390,00. Troll e Eu, R$260,00. Bomber Crew, R$260,00. Nickelodeon Kart Racers 1, R$260,00. Peppa Pig, R$280,00. Pokémon Pérola, R$420,00. Pokémon Scarlet, R$370,00. Pokémon Violeta, R$370,00. Cruising Blast, R$360,00. Pac-Man Mugeon, R$270,00. Dragon Ball Z Bosta, R$260,00. Agora, os usados. Os usados. Puyo Puyo Tetris com Chaveiro, R$350,00. Civilization VI, R$220,00. Shin Megami, talvez o Navinhas Transei, R$330,00. Cara. Dead the Mark, R$320,00. Wii Katamari, R$390,00. Moving Out. Nossa, mano. Ninguém quer ver esse jogo. R$320,00. Dragon Ball Z Bosta 2, R$250,00. Xenoblade 2, R$310,00. Xenoblade 1, R$280,00. Lembram dessa coleção da casa? Lembram dela? Trata-se de um produto reprodução. Certo? Ou seja, é pirata. Essa coleção teve 40 títulos. 10 série ouro, 10 prata, 10 bronze, 10 rack. E a de Mega Drive teve 20 títulos. 5 ouro, 5 prata, 5 bronze e 5 rack. Apresento a vocês, sejam todos bem-vindos, a nova coleção de reprodução da casa do videogame. Nintendinho. Eu vou abrir para a gente ver a qualidade. E ver como que está o material. Lembrando, ele vai vir no acetato. Beleza? Vai ser um cartucho a cada 15 dias. Serão 40 cartuchos. Ó, peraí. O que é o Ribeiro? Em breve, Master System. Caralho, eu estou lançando essa porra agora. Você já quer ver o outro? Puta que parou. Ô, Vinícius, compra um pouco de Master System original, que o tio está precisando vender. Mas é. Me ajuda aí. O outro fala que é melhor aí. Então está aqui, ó. Estou abrindo a primeira mão junto com vocês. Vou começar com o Mega Man. Porque o primeiro jogo do Super Nintendo foi Mega Man. E o primeiro do Mega Drive foi Mega Man. E o primeiro do Nintendinho é o Mega Man. E por que o 3? Porque é o jogo que o tio mais gosta. Ele vem com uma luvinha de papelão. Vem com um manualzinho da casa do videogame. Que, para quem já conhece... Para quem já conhece... Manualzinho. Que vira um pôster. Beleza? Então está aqui. E aqui a fitinha, pessoal. Também vem lacradinha, ó. Então você vê. Vem dentro de um plastiquinho. Vem dentro do plastiquinho. A gente vai abrir. Está aqui. Claro que vocês vão ver que os adesivos são diferentes. Claro que vocês vão ver que dá para perceber que não é original. Então, assim... É uma reprodução. Beleza? E é uma coleção. Eu sei. O selo da casa do videogame. Está aqui. Esse é o ouro número 1. Bonitinho, né? Ele vai vir dentro de um acetato bonitinho. Igual os outros. Vai contar quais serão os títulos? É que você é novo, Carnão. Mas, por regra, não. Então, daqui 15 dias tem um novo. Pessoal, o Nintendinho não é barato. E o preço dos produtos para reprodução aumentaram. Então, essa reprodução do Nintendinho... Só chegou 29 peças neste momento. Vai ter mais depois? Vai. Eu vou manter a mesma regra da de Super Nintendo. Ou seja, eu só farei 100 cópias. Beleza? Mega Man 3. Já podem pedir 200 reais. Ah, só lembrando, tá? Só lembrando. Ó, rapidinho. Atenção aí pra galera. Esse produto tem a qualidade Retro X, que é quem já fazia os nossos. Com um diferencial. Nintendinho é exclusividade da casa do videogame. Você não vai conseguir comprar. E se você tentar ir no Eric, tentar comprar com ele, ele não vai te vender. É exclusividade. Esse produto é exclusivo mesmo. É assim que funciona, que a banda toca. É assim que funciona.